Um bebê sorridente, muito alegre e cheio de vida gostava de dançar. Ainda ensaiava as primeiras palavras. Oi, oi, oi. O primeiro filho do casal, um anjinho que voltou para o céu. Do sorriso cheio de brilho só restaram lembranças. Era 17 de janeiro, um dia comum para a Sarah e o Patrick, que moram na cidade de Dallas, estado do Texas, nos Estados Unidos. O Patrick trabalha como mecânico, a Sarah como diarista. Há três anos, eles foram passar uma lua de mel na América do Norte, nos Estados Unidos, e pelas condições de trabalho, pela oportunidade, pelo sonho de uma vida melhor, decidiram ficar no país. Lá, eles tiveram o pequeno Antônio Neto, que estava com apenas um ano e quatro meses de vida. Ele sempre ficava com a babá. Os pais deixaram a criança e foram trabalhar, um dia normal. A babá, de 25 anos, que era enfermeira, e tinha um filho de quatro anos, e por isso tinha que ficar em casa e decidiu pegar esse trabalho de olhar o Antônio. A mãe trabalhava, o pai também. Quando chegou a notícia de que o Antônio estaria no hospital, passando mal. Ele foi atendido e morreu. Os avós, o senhor Renato e a dona Sílvia, foram avisados aqui no Brasil. A família entrou em completo desespero. Daí em diante, a procura, a vontade, foi de ir ao encontro da filha e do genro. Para dar o apoio neste momento tão difícil. Começava ali um caminho cheio de dificuldades. Alguns dias depois, ficaram sabendo que o bebê havia sido morto. E depois da perícia, da polícia norte-americana, que ele teria sido morto com emprego de crueldade. O desespero ficou maior ainda. E a vontade de ir até os Estados Unidos visitar, estar junto, estar perto, dando apoio à filha, cresceu. Foram à embaixada dos Estados Unidos em Brasília duas vezes. Duas tentativas frustradas de obter o visto para entrar em solo americano. A gente perdeu nossa paz, a gente perdeu nosso sossego, nosso sono, nosso apetite. A Sara lá chorando, pedindo ajuda. A gente não tinha como ir. A gente chorei lá naquela embaixada, pedi, gente, pelo amor de Deus, é uma emergência. Não teve como. Foi um ato de crueldade tirar a vida da criança tão jovem, tão alegre, tão sadia. Não tinha problema nenhum. Ela encerrou com a vida dele. Agora, com esse apelo da minha filha, a gente acredita que vai aparecer alguém com uma certa influência que possa estar ajudando. Então, a nossa expectativa é essa, de ter ajuda para poder chegar até lá. Falamos com a Sara pelo celular. Ela e o marido nunca desconfiaram da mulher acusada de matar o filho deles. Nunca, nem passou pela minha cabeça. Tanto que, na primeira semana, antes da gente saber o que realmente tinha acontecido, a gente ainda acreditava que tinha sido o acontecido por morte natural. Ela foi presa dez dias depois e a gente está se preparando agora para enfrentar o julgamento. Se minha mãe e meu pai estivessem aqui, a gente estaria sofrendo junto. Então, se sofrer junto, cada um sofre menos um pouquinho, né? Gente, a pior angústia que alguém pode sentir é você ver a sua filha pedindo socorro na distância dessa, sozinha.